E aí galera, no vídeo de hoje a gente vai gravar cumprindo um desafio aqui, ó O elástico na cara Tá preparado com o gafão? Vamos lá Tá porra, moça Nossa, tô uma cagarréia, mano Tá pronto? Vai Qual é o metal possuidor da massa atômica mais pesada, no entanto? Flutua na água Nossa Nossa É louco Nossa, tá porra, velho Você tá dando risada aí, meu filho da puta Não Quais são as sete letras maiúsculas utilizadas como numerais romanos? Não sei O V, o I, o X Quantas são? São sete Nossa, não sei Tá Caralho, não sei Aí, V, o X O A Ai, vela Nossa Ai, vela Qual é o ponto mais elevado do Brasil? Quantos metros tem e onde está localizado? Tem que falar o nome dele e quantos metros ele tem É o Monte Roraima Não Você é burro, cara Que loucura Monte Roraima Roraima Em quantos anos está estimado pelo cientista a existência do planeta Terra? Quantos anos está estimado a existência dele? Não Quintos milhões de anos Nossa, me der até o cu, mano Nossa, me der até o cu, mano É bicha Tá porra, olha aqui, velho Em qual data e sob que governo foi inaugurado Brasília, a capital do Brasil? Juscelino Kubitschek Que data? Nossa, velho Data de 900 Tá, é 21 de agosto 21 de abril de 1960 Juscelino Kubitschek Caralho Qual é o tipo de combustível utilizado nos tanques de aviões com turbinagem a jato de motores convencionais? Que? Diesel Diesel Caralho Deixa eu dar um talento aqui Quem inventou o para-raios quando empinava uma pipa numa tarde tempestuosa de junho de 1752, ajudado pelo físico? Tá bom, tá Thomas Epson Thomas Epson Beijo a mim, enquanto Inventou o para-raio quando empinava uma pipa Tá porra, olha aqui, velho Nos verga um monstro na cara Vira aí, vira aí Vira pra lá Tá porra, olha os vergão na cara, velho Olha os vergão aí Aí galera, se inscreve no canal, deixa seu like aí Comenta mais desafio pra gente cumprir aí Falou? Tchau 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 Tchau